Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Visa, registro aumento de 58% nas transações por aproximação no metrô do Rio de Janeiro e é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Visa registra aumento de 58% nas transações por aproximação no metrô do Rio A assessoria de imprensa mandou para o nosso canal uma nota, vamos a ela então Cariocas e turistas já aderiram fortemente a tecnologia do pagamento por aproximação no metrô do Rio de Janeiro Segundo dados da VisaNet, desde o lançamento da nova opção de pagamento no final de abril até julho o número de transações por aproximação realizadas nas 41 estações do metrô do Rio de Janeiro cresceu 58% O pagamento por celular tem sido a preferência, sendo em média o meio escolhido por 56% desses usuários que aderiram ao pagamento por aproximação A estação carioca é a que mais registrou pagamentos neste formato em suas catracas com mais de 26 mil transações por aproximação nos últimos 3 meses Também em destaque estão as estações Botafogo, Jardim Oceânico, Uruguaiana e Cinelândia Esses números fazem parte das mais de 2,5 milhões de transações por aproximação registradas pela Visa por mês no Brasil Demonstrando que os brasileiros estão cada vez mais adeptos à tecnologia que torna a experiência do pagamento mais prática e rápida Portanto está aí a nota da assessoria de imprensa no canal referente à Visa no Rio de Janeiro nos metrôs O cliente pode fazer pagamento pelo celular ou com cartão com tecnologia contactless direto na catraca do metrô do Rio de Janeiro E com isso vem aumentando a quantidade de pessoas que estão adeptos a utilizar esta nova tecnologia Quem tem algum cartão Visa por aproximação, no caso aqui o do Neon Se você estivesse no Rio de Janeiro com este cartão aqui utilizando a tecnologia contactless Você poderia passar aí na catraca do Rio de Janeiro desta forma E a outra forma seria então pelo celular por aproximação Então com o celular em mãos você utiliza a tecnologia do celular por aproximação Então você ficaria também apto a passar na catraca utilizando essa tecnologia Que legal que está dando certo, que vem evoluindo cada vez mais 58% é um número muito bom, não é verdade? Está aí para vocês a nota da assessoria de imprensa no quadro As Rapidinhas do Alta Renda Até o próximo vídeo, fique com Deus!